A nossa equipe de reportagem do SBT Comunidade está aqui na Avenida Pascoal Ramos em Cuiabá, no Jardim Industriário. Meu amigo e minha amiga, preste bem atenção na situação que ficou este veículo palio. Ele ficou completamente destruído. Este acidente ocorreu na madrugada deste domingo. Este veículo bateu de frente com uma motocicleta, onde estava um casal indo buscar uma carreta para viagem. O esposo é motorista de caminhão carreta e estava indo viajar, seguia aqui, sentindo o posto aqui da Avenida Fernando Corrêa, aqui no Jardim Industriário. Olha só aqui o parabrisa, aqui onde bateu a cabeça o corpo de uma das vítimas, foi arremessada aqui no parabrisa deste carro. Agora um detalhe que chama a atenção, cheiro de bebida alcoólica é muito forte. Inclusive, o repórter cinematográfico Nino Silva encontrou uma latinha de cerveja aqui neste veículo. As informações de familiares dessas duas vítimas que foram socorridas gravemente, haveriam três jovens no momento da batida. Com a chegada da equipe da Polícia Militar, uma pessoa familiar se apresentou, dizendo que estava dirigindo o veículo. Só que populares que passavam pelo local registraram o momento que três jovens estavam aqui próximos aos corpos das duas vítimas. As vítimas ficaram muito machucadas, quebradas, o corpo quase todo, o braço, perna, todo quebrado. O jovem também, o homem que estava na motocicleta, também o corpo ficou completamente quebrado. Braço, perna, escoriações pela cabeça, machucados. E olha a situação que ficou esse veículo aqui, gente. A polícia vai ter que averiguar esse caso aqui por conta que a suspeita de uso de bebida alcoólica e excesso de velocidade. Aqui é uma avenida e aqui onde nós estamos aqui, ó, é bem aqui em uma curva onde acabou acontecendo esse acidente. A equipe da Polícia Militar registrou o boleto de ocorrência. A nossa equipe vai ter acesso a esse boletim e saber como aconteceu esse acidente na madrugada deste domingo. Agora, os jovens, segundo as informações, eram três. Mas só um apareceu e se responsabilizou como motorista e proprietário deste veículo. Com imagens de nocivo apoio técnico Valdemir Guimarães, Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade.